Olá papai, como foi o teu dia? Feliz dia do pai! Depois do seu trabalho, dava um beijo na mamãe, corria para me abraçar. Meu querido pai, meu melhor amigo, tudo o que aprendi, aprendi contigo. Velhinho e cansado, estarei sempre aqui, aqui a teu lado. Meu querido pai, meu melhor amigo, na estrada da vida, não caminhas sozinho, estarei sempre aqui. Meu querido pai, aqui a teu lado. Agora senta aqui, fica do meu lado, porque eu quero te falar. Vejo no teu rosto, um rosto cansado, de quem tem muito para contar. Foste o meu herói, outras vezes meu bandido. Foste a sombra nos meus passos, obrigado pai querido. Meu querido pai, meu melhor amigo, tudo o que aprendi, aprendi contigo. Velhinho e cansado, estarei sempre aqui, aqui a teu lado. Meu querido pai, meu melhor amigo, na estrada da vida, não caminhas sozinho. Estarei sempre aqui, meu querido pai, aqui a teu lado. Tchau, tchau, tchau. Meu querido pai, meu melhor amigo, tudo o que aprendi, aprendi contigo. Velhinho e cansado, estarei sempre aqui, aqui a teu lado. Meu querido pai, meu querido pai, meu melhor amigo, na estrada da vida, não caminhas sozinho. Estarei sempre aqui, meu querido pai, aqui a teu lado. Essa me dá pra mim, meu melhor amigo, na estrada da vida.